Olha, o Dometino tem uma diferença fundamental. Isso tudo que você narrou aí está correto. Só que um ano antes, ele tinha ganhado a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, o Abel já tinha um trabalho de qualidade que foi visto. No ano seguinte, ele enfrentou alguns tropeços e, no final, foi ganhar a Libertadores de novo. O Vitor Pereira não tem nenhum passado no Flamengo que justifique a aposta nele. Pelo menos, até agora, ele não conseguiu mostrar rigorosamente nada. E aí, fica me lembrando muito a situação do Paulo Souza no Flamengo, que foi uma situação bem semelhante. Aliás, ele ontem tentou armar o time de uma maneira bem parecida com o que jogava o Paulo Souza. Três zagueiros, dois alas espetados, só dois volantes. E o time não andou. Na verdade, é que o time não andou. No primeiro tempo, ele criou situações, mas não jogou bem. Tem um dado que é devastador. O Flamengo concluiu 27 bolas no gol. Sabe quantas foram na baliza? Quatro. Pode um time do poderio técnico do Flamengo acertar apenas quatro vezes o adversário. Não, Renato, mas você não acha que os jogadores também, ontem e nos últimos jogos que a gente viu, estavam um pouco abaixo do que costumavam desempenhar? Mas você tem explicações para isso. Primeiro, uma preparação física caótica, comandada pelo Departamento de Futebol do senhor Marcos Braz, o senhor vereador. Porque realmente deixou tudo para cima da hora, tentou acelerar ao máximo para chegar no Mundial minimamente em forma e deu no que deu. O Flamengo está mal preparado fisicamente. E depois estão armados numa maneira de jogar que eles não se adaptam. Está muito claro isso. Toda vez que chega um cara lá com conceito posicional de cravar um cara numa ponta, cravar outro... Esse time do Flamengo não joga assim. Os principais jogadores do Flamengo têm funções muito mais de rotação do que de posição. E o Flamengo está indo para o terceiro treinador que valoriza mais a posição do que a rotação. Primeiro foi o Domenech, depois veio o Paulo Souza e agora está o Vitor Pereira. Então, eu acho o seguinte, não dá para tirar da conta do Vitor Pereira e do Marcos Braz, que foi o cara que resolveu demitir o Dorival e trazer o Vitor Pereira. É o que eu falei hoje, escrevi hoje na minha coluna do UOL. Vitor Pereira, quando sair, tem que sair de braço dado com o Marcos Braz. E foi uma lambança. Teria sido muito mais seguro, ver se hoje, com clareza, ter disputado esses títulos com o Dorival, que já tinha, bem ou mal, um esquema montado para o Flamengo, que já tinha ganhado dois títulos importantes, e que, apesar do final da temporada decepcionante, culpa que não foi só dele, porque foi o senhor Marcos Braz que liberou os jogadores para aquela farra do final de ano, o Dorival, pelo menos, sabia o que fazer e os jogadores sabiam que o Dorival queria. Com o Vitor Pereira, está todo mundo tentando aprender e não está, pelo visto, aprendendo nada. Vai ser reprovado para todo mundo sentado com a cara para a parede, com aquele cone e aquelas orelhas de burro na cabeça.